Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite e Gurizada acabou de ser liberado o segundo desafio do Wolverine e é um desafio muito simples, olhem só, para você encontrar a tela de carregamento dentro de um Queen Jet bom, todo mundo sabe né que alguns Queen Jets caem pelo mapa logo no começo da partida então é só você visitar um desses Queen Jets que eles ficam marcados no mapa tá, você encontra muito de boas você entrar no Queen Jet e vocês podem achar a tela de carregamento assim como estou mostrando no vídeo e pode ser qualquer Queen Jet da sua partida tá, não importa qual Queen Jet que é é só você entrar dentro dele que você encontra a tela de carregamento e já completa o desafio né, muito rápido mesmo então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!